Aqui, está o ser de bosto tomando suco de maracujá, calma mais calma, a Laura, a Luísa também está ali, super guia ativa, o Bernardo está ali tomando o suco dele, ela também já pegou o suquinho dela, professora Helena, olha o seu oi para cá, não gosta de câmera não, então veja para a gente ver, filma você bebendo, aí, você até remolava lá nas águas de 17h30, é, eu vi o vídeo, a malbeza está indo, é o Bernardo está indo ali, para onde que você foi, conta para o seu pai, e a Laura, olha para a gata, dá um sorriso, dá um beijo, manda um beijo, manda um beijo, dá tchau tchau tchau, você fica dando zoom não, agora dá um zoom para ver assim, como está a qualidade da pele das pessoas, Aproveita e faz uma selfie, é a Luzia que gosta, que é isso Luzia, volta aí Luzia, que é isso Luzia, volta aí, agora podemos encerrar,